A mim tinha um rapazinho que se atesturava quinto-mo humanista. É não, mas a mim que é rapazinho que sei que raio de escola que está nela. Para o meu turno vez que mandou-lhe fazer carta para o meu compadre, Margalhães, que está na Lisboa, carta também é resposta num tempo que dá. Que lhe enflaxa, meu filho Quinhozinho lhe se dá coisa a comer. Lhe enflaxa, Quinhozinho, hoje que dia, hoje então, se você escreve, ou você sabe escrever, hoje não sabe. Ele não compra um fode de papel de carta, um compra um subscrito, um compra um caneta, que é que essa foi bicas ou bicas ou modi, um pouquinho está falando. Minha filho, se você escreve, então hoje não sabe. Mas hoje é que a boca está põe não. Hoje é mítica e tal, o boca está escreve. É chinta, é arma de Antônio Freirinho, cala a boca. Canho denúncio de satisfação. Quita dito em mim, só ponho escreve. É chinta, pão, um começa. Um pão, pô lá. Ribeiras da Barca, 30 de fevereiro de 1940. Ponto, parágrafo, travessão. Aquelas suas chubarra, que você deixaste nos minha cuidado, já pariste duas barrigas. Ponto, parágrafo, travessão, revistência, noutra linha. As novidades do Calverde são diversas. Ponto, dois pontos, três pontos. Parágrafo. Numas localidades de Piloncã, vírgulas, foste encontrado, vírgulas, outro peço. Mão, se quebra o Tontonho, pôs cima, mandão. Foste encontrado, uma indivíduas, de cérculo feminino, ponto, parágrafo, travessão, brindado nos pedárgulas, vírgulas, John Jolindo Tavares Tavires, parágrafo, travessão, cuja sua escadabra já estava cheirando fede. Parágrafo, travessão, noutra linha. Nos localidades de Montenegro, ponto, parágrafo, dois pontos. O chuva choveu, os relampas fritifritiu, vírgulas, os trubados arregamentou o pão, os águas brasou na estrada, parágrafo, travessão, dois pontos. Cujos caminhos sapou sate. Ponto. Agora, diabos, meninos, para, põe tudo o que o saquim pôu. Tudo o que o saquim pôu, põe lá. Agora, espera, olha, se compadre, cadê o seu pão na carta. Agora, para, agora, para, ainda dá, pô, mais um susto, fazão. Como botemos, pô, carta, que bô, tem que escrever. Para a mão dele, que bô, padrinho, botar pô, ele, agora. O seguinte, ali vai duas cartas, uma dentro de queloto. Se não achar uma, achar queloto. Dois pontos, parágrafo, travessão, dê-me com o sancino. Enho, é dão caneta, ele abre-se na tua, pate, põe no Correjo. Enho, quatro dias depois, bem resposta. Vão, menino, eu, 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 botem-se agora, mal, porque tem entendimentos e cabeças. Vão, cando-lhe a carta, quando eu sei como é que está lá. Comprado, margalhão, põe na carta, sim. As suas cartas foste muito bem recebido, mas foste enviado para o Instituto Nacional de Línguas para ser traduzido em línguas portuguesas.